100 Ai meu Deus do céu 30 20 10 Ai Jesus Cristo amado Pulsei e vai trocar tudo 30 Você é o comandante hoje Só um presente Você se sente muito da vontade Muito obrigado Caramba Roberto Carlos piloto Vamos O seu comandante Meu professor O seu comandante vai sentar do lado esquerdo A ver Vamos dar uma volta por o mundo Isso é a cabine exatamente igual de um 777 Idêntico Bem-vindos ao voo EK-003 com destino a Dubai Os habla o comandante Roberto Carlos Espero que vocês gostem muito do nosso voo E muito obrigado por escolher a melhor companhia Emirates Ai meu Deus do céu Você está nervioso? Claro Ai Jesus Cristo amado On runway 30 Right Four Thousand Three Hundred Remains Uma experiência boníssima São simuladores Poderosíssimos Contra pousar em Dubai Quanto? Vou deixar já aqui Vou botar a gente Para mim é sido um privilégio poder pilotar um Boeing 777-300 de Emirates Segura aí Ai meu Deus do céu Calma 50 40 30 20 10 Ai Jesus Cristo amado Esculpa o nariz para baixo Isso Isso Pusou 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 e vai tocar tudo Caca Não fiz nada Você é movido um pouco Espero que os passageiros estem contentos com o nosso trabalho Obrigado Emirates Uma excelente experiência minha vida Senhoras e senhores Bem-vindos ao Dubai Muito obrigado Muito obrigado Um grande prazer